O Q48 inspira, aqui eu conto a sua história de emagrecimento com o app Q48. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 quilos a menos. Vamos se inspirar. Oi, Vinícius. Tudo bem, Meire? Tudo bem, e você? Melhor agora, né? É verdade. É verdade. Meire, olha só, tu me falou que tava nervosa, mas pode ficar tranquila, que só tem, aqui só tem 500 pessoas quase, depois no YouTube vai mais algumas milhares de pessoas, então fica tranquila aí, tá? Que fof! Eu tava mostrando aqui que essa aqui era a moça antes, né? Nem parece a pessoa, né, cara? Olha só, eu tava dizendo, aqui essa aqui era a Meire antes e aquela depois, e agora vocês tão vendo aqui no vídeo, que não parece a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa. Meire, antes de mais nada, obrigado pelo teu tempo, aí hoje é segunda-feira que a gente tá gravando essa live, né? Obrigado por esses minutinhos, com certeza, pelo menos uma pessoa que tá vendo essa live, que vai ver depois a gravação também, vai se inspirar, vai levantar do sofá e vai começar a fazer exercício. Esse é o seu objetivo, tá? A gente já gravou 10 lives com 10 pessoas, tu é a 11ª, então obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e pela tua coragem, tá? Obrigada a você! Conta pra nós, de onde tu tá falando, Meire? Eu tô falando de Brasília, DF. Brasília, boa, Brasília eu vou 3 vezes por ano, é muito massa, Brasília. Como é que tá aí a... Tá todo mundo seguindo a risca? Como é que tá aí? Tá um pouquinho, né? Tem uns ainda na rua, mas tem uns que tá em casa, eu mesma estou em casa. Tá mantendo? Isso, tô mantendo. Boa. Meire, então conta pra nós, assim, ó, o que que aconteceu que fez com que tu ficasse 15 quilos acima do que tu tá hoje? O que que aconteceu? Conta pra nós, assim. Bem, Vinícius, eu descobri que eu tava com hipotireoidismo, problema na tireoide, né? Hormonal. Aí eu comecei a tomar o remédio por ano, T3, né? T4. E só engordando, e assim, eu sempre fui de fazer exercício. Mas sempre engordei. E eu não entendia por quê, era justamente por causa da condição hormonal, né? Que não estava regulado, né? E eu vi até um vídeo seu que você postou falando dessa parte hormonal, né? De hipertireoidismo, hormônio, que a gente tinha aqui no médico, pra ver se precisava tomar remédio. E justamente foi o que eu fiz. Aí eu comecei a tomar esse remédio. Eu tive depressão, passei um tempo com depressão. E quando eu descobri o seu vídeo no YouTube. Ah, ô, menino. E assim, eu falei assim... Deixa só abrir o carinho. Pra quem tá vendo aqui, é o seguinte, ó. Se você tem problema na tireoide, você pode fazer o melhor treino, fazer a melhor reeducação alimentar, você não vai emagrecer. Então, muitas vezes as pessoas mandam dúvidas. Ah, eu tô fazendo treino, mas não tô emagrecendo. Uma das primeiras perguntas que eu faço é, você tem problema na tireoide? Porque a tireoide controla o metabolismo. Então, no caso da Meire, ela tava com a tireoide descontrolável, ela já fazia exercício, né? Mas engordava. Então, a partir do momento que tu começou a tomar o remédio pra tireoide, aí começou a regular de novo, né? E aí, eu acho que daí, eu não sei se foi nesse momento que tu conheceu a gente. Como é que foi? Aí, tu entrou em depressão por causa disso? Só pra entender. Isso, eu entrei em depressão cardícea e alguns probleminhas que acontecem no dia a dia da gente, a gente acaba, né? Claro. Acontecendo isso. Aí, neste momento que eu tava tomando remédio e tudo, eu descobri o seu vídeo. Porque eu sempre procurava vídeos no YouTube. Aí, eu encontrei esse vídeo justamente falando do que eu estava passando, que era o problema na tireoide. Quando eu olhei, eu falei assim, ah, será? Quatro minutos? Cinco? Duvido. Eu tomei banho e falei, vou fazer o exercício dele, não vou nem suar. E fui fazer o exercício. Quando eu ternei o exercício, meu cabelo tava parecendo que eu tinha molhado toda, completa. Eu falei, agora eu vou ter que tomar banho. É eficaz mesmo. É top. Então, o primeiro treino que tu fez foi de quatro, cinco minutos. Tu não... Tu pagou pra ver. Tu disse, cara, quatro, cinco minutos, meu banho não dura mais que quatro, cinco minutos. Aí, tu pensou, cara, isso aqui não vai fazer nem cócega. E aí, tu foi lá e fez isso. E você me surpreendeu, foi isso? Paguei pra ver, me surpreendi. Eu perdi 15 quilos no seu exercício e cuidando da alimentação. Entendi. E aí, então, tu começou com esse de quatro, cinco minutos e tu treinava quantas vezes por semana, Meire? Todos os dias. Ali, viciei. Eu tô viciada até hoje. Nessa quarentena, atualmente. Pra quem tá entrando agora, então, aqui, a Meire tá com a gente. Ela começou fazendo os treinos de cinco minutos. Antes, ela tava 15 quilos acima e ela perdeu 15 quilos. Aqui tá, como ela tá hoje. Tá aqui a foto. Vocês podem ver que a etapa tá bem diferente aqui. E aí, hoje, tu continua... E aí, tu chegou a mudar alguma coisa da alimentação? Tu fez alguma dieta? Tomou algum remédio pra emagrecer ou não? Não. Não tomei remédio nenhum pra emagrecer. E assim, eu diminui a quantidade da comida. Eu não parei de comer nada. A quantidade da comida. Entendi. Então, quer dizer que tu, na verdade, não tirou nada do teu cardápio, porém, tu diminuiu as quantidades. Isso, eu diminui as quantidades. E eu voltei no... Como? E eu voltei no médico, no endocrinologista, pra ver como é que tava, né? Porque eu acompanho até hoje. E eu voltei em outro médico. Não foi no primeiro que eu tinha ido, né? Porque eu descobri o problema na tireoide. E o médico falou assim, vamos fazer outros exames, porque você não tem problema na tireoide. Eu não posso te deixar tomando esse remédio, porque você não tem. Aí eu falei, mas como, doutor, esse exame tudo? E ele falou que eu não tinha. Ele falou, você faz exercício? Eu falei, muito. Eu faço muito exercício. Ele falou, uma das causas pra ajudar na tireoide é isso. Mas eliminar, acabar com o problema da tireoide, é só Deus mesmo. E realmente, em primeiro lugar, foi Deus e foi os seus exercícios. O Q48. Queima de 48 horas. Que massa. Muito top. O mais massa, assim, de te ouvir falar, é saber que tu não teve que fazer nenhuma dieta restritiva, passar fome. Porque esse é um dos melhores adeus pra quem quer emagrecer. A pessoa já pensa assim, cara, eu preciso perder 10, 15 quilos, então eu vou ter que comer que nem passarinho, só alface, batata doce, frango. E aí tu falou que a única coisa, o ajuste que tu fez é diminuir as quantidades, né? E é esse o ponto, né? A gente sabe que aqui eu chamo pessoa real. Então a Meire é uma pessoa real, tem a vida corrida, né? Trabalha. Agora tá de quarentena aí, deve estar em casa, né? Mas assim, cara, não é atleta. A gente não tá aqui pra ter o corpo ultra definido, ser modelo, ser atleta, nem nada. Cara, a gente só quer se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, né? E pra isso, às vezes, reduzir um pouquinho só o que você já come, já vai ajudar fazendo exercício 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos por dia, né? E agora a gente tá com essa onda que é, pô, não tem pra onde correr, tem que fazer exercício em casa. Então, Meire, eu queria te perguntar o porquê, né? Que tu indicaria o Q48 pras pessoas. Ah, eu recomendo porque é um estilo de vida, né? O Q48 e assim, você faz o exercício, não é um exercício chato, não é aquele negócio Ah, vai demorar um tempão pra fazer. É um exercício fácil, rápido e muito eficaz. Hoje eu tenho estilo de vida, saúde, alegria, saí da depressão e fui curada. Boa! E tu treina? Tu tá treinando em casa, tu treina na sala, tu treina onde aí? Ah, eu treino no quarto, eu treino na sala. Às vezes eu treino lá na minha área. Em qualquer lugarzinho dá pra treinar. Em qualquer lugar, porque não precisa de nenhum equipamento, né? Isso, é top. Eu amo o Q48, muito bom. E aí, a gente tava falando no WhatsApp aqui e tu me mandou uma foto depois do treino, né? Ela tava... Olha isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas é que tá bem ruim aqui o... Mas ela tava muito suada aqui e lá atrás na TV... É o computador ou a TV aqui atrás? TV. TV. Tem o treino rodando aqui e ela tá muito suada. Então, realmente, ela... Aqui, vamos ver se isso aqui aparece melhor. É, não dá pra ver. Mas ela tá muito suada, então, realmente, ela tá fazendo os exercícios aqui, comprovou. Meire, e é o seguinte, né? A gente... Pra quem obtém resultado e... Inclusive, né? Agora a gente tá gravando essa live e disponibilizando pra inspirar outras pessoas. Quem obtém resultado, a gente manda uma camiseta, né? Essa camiseta, ela tá escrito Eu Mereci Atrás. Essa camiseta a gente não vende pra ninguém, a gente manda pra quem obtém resultado. Então, depois que acabar a live aqui, tu me manda o teu endereço aqui, que eu vou pedir pro time colocar no correio e te mandar. E aí, quando tu receber essa camiseta, eu quero uma foto tua com ela e marcar o nosso perfil pra gente poder marcar e compartilhar no nosso. Combinado? Certeza. Eu agradeço de coração que você fez parte e faz parte da minha vida e você ajudou a mudar a minha vida. Muito obrigada mesmo, viu, Vinícius? De coração. E eu sempre falo do que eu e tu viu? Boa, eu que agradeço. Isso é o que faz, na verdade, a gente seguir em frente com o tanto desafio que a gente tem no Brasil. E essa loucura agora, a pandemia mundial. Então, obrigado. Às vezes é bom, eu vejo a quantidade curtida, as visualizações, mas quando eu paro e faço uma live, consigo olhar no olho de uma pessoa que emagreceu com nossos exercícios aí, que realmente me deixa feliz. Então, obrigado por me proporcionar isso também. E eu tô, enfim, reconhecendo aqui pessoalmente, aqui na frente de muita gente, tá? Obrigado. Então, é isso. Pra quem chegou aqui, ó, deixa eu desbloquear, ó, essa aqui é a Meire antes e essa aqui é a depois, 15 quilos depois, que é 48 exercícios em casa, sem tomar remédio, sem fazer dieta maluca, sem fazer dieta de passarinho. E ainda, de tabela ajudou aí também no processo pra sair da depressão, porque o exercício físico a gente sabe muito bem que libera serotonina, libera hormônios que te trazem bem-estar, né? Pessoas que fazem exercício dificilmente entram em quadro depressivo, então com certeza te ajudou nesse processo. Só pra finalizar, pessoal, você que tá vendo essa live e quer se tornar aluno aí do Q48, se você tá vendo aqui no Instagram, tem o link no perfil, clica lá e assina. É só R$1,33 por dia pra você ter acesso anual ao aplicativo, tem um monte de treino lá, um monte de e-book de alimentação, muita coisa lá. Se você tá vendo essa live no YouTube, o link vai tá aqui embaixo, clica no link, assina. E se você tá vendo no Face, é provável que o link esteja em cima, tá? Então, conto com você, o objetivo, no final das contas, é fazer com que você levante de sofá e faça 5, 10, 15 minutos de treino e nada mais. Afinal de contas, a gente não tem tempo, uma hora, uma hora e meia, isso aí já é coisa do passado pra fazer exercício, tá? Meire, obrigado pelo teu tempo, qualquer coisa que você vai precisar, conta com a gente e manda o endereço pra gente te mandar a camiseta aí, tá bom? Muito obrigado, Vinícius, que Deus te abençoe, abençoe sua família, sua casa e quarentena, hein? Quarentena, quarentena. Ô, Meire, olha só, vou pedir uma coisa, vamos dar um sorriso, eu vou pedir pro pessoal bater um print da tela, pra eles postarem no Stories e marcar o meu perfil pra eu compartilhar no nosso perfil. Então, no dois, tu dá um sorriso e aí, pessoal, bate um print, posta no Stories e marca arrobaquinha de conteúdo que eu vou compartilhar o seu post no meu perfil e milhares de pessoas vão ver lá, tá? Um, dois, três, dá um sorriso. Aê, pousamos pra foto. Boa. Meire, obrigado então, tá? Boa semana e se cuida aí. Obrigada. Beijo. Até mais. Tchau.